Como? Perguntei. Temos a palavra. Faz chover. Senhora Presidente, nós colocámos algumas questões, portanto, antes de avançar para a votação, seria bom perguntar à Câmara Municipal se pretende prestar os esclarecimentos ou não. E em face a isso ainda tenho dois minutos para intervir, se assim entender. Pretendo intervir sobre este assunto, é que estes senhores fizeram algumas questões, mas o senhor não estava na sala, portanto não ouviu.